Eles recebem ali uma ligação, geralmente são pessoas idosas, estão aí inclusive aguardando a prioridade para serem vacinadas e elas acabam passando, repassando na verdade, algumas informações para esses estelionatários. Mas na verdade, eles estão caindo num golpe para ter o aparelho e principalmente as redes sociais clonadas. Quem vai explicar mais a respeito deste golpe, desse novo golpe que está surgindo, que é bem parecido do que foi aplicado na semana passada com o prefeito aqui de Goiânia, que nós trouxemos a informação, o Rogério Cruz, é o mesmo golpe parecido, só que agora o tema é outro, é Covid-19. Está o delegado Cássio Arantes, que vai dar mais informações para a gente, porque vocês identificaram pessoas que já foram procuradas por estelionatários e estão querendo inclusive divulgar o que está acontecendo para evitar novas vítimas, né delegado? Boa noite. Boa noite, exatamente. A gente acabou identificando que o golpista, aproveitando dessa situação agora, da publicação, né, do cronograma de vacinação, eles estão se passando por servidores do Ministério da Saúde, tentaram iniciar isso através de ligações telefônicas, não deu muito certo, agora estão encaminhando mensagens do aplicativo, solicitando um suposto cadastramento para que essa pessoa seja incluída nessa fila de vacinação. Logo na sequência, eles solicitam uma confirmação de cadastramento e diz que a vítima recebeu uma mensagem de SMS com o suposto código de confirmação do cadastro. Na verdade, isso é um artifício que ele utiliza para que ele tenha acesso ao código necessário para a migração do aplicativo do celular da vítima para o celular dele, para a partir daí ele aplicar outros golpes na lista de contatos dessa vítima. Delegado, é bom frisar que o Ministério da Saúde não faz esse tipo de contato com as pessoas, né? Exatamente, não há previsão de nenhum tipo de recebimento de mensagem ou de ligação telefônica pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria de Saúde do Estado ou mesmo pela Secretaria de Saúde dos Municípios. O Estado de Goiás vai lançar, e o site oficial dele, essa previsão de cadastramento, mas por telefone não tem nenhum tipo de previsão, muito menos solicitação de códigos. Fred, só para deixar claro, depois que a pessoa tem ali o aparelho clonado, ele começa, o estelionatário, a pedir dinheiro para terceiros. Pessoas que estão ali na lista de contatos, pedindo altos valores, né? Exatamente, a clonagem do aplicativo é a primeira etapa do golpe, né? Ele clona esse aplicativo para ter acesso à lista de contatos dessa pessoa, aqui de regra pessoas idosas, para a partir daí encaminhar mensagem para esses contatos e solicitar dinheiro emprestado se passando por essa vítima. Delegado, qual a dica? A dica é jamais forneça nenhum tipo de código por telefone, e que fique claro, e que fique ciente que não existe nenhum tipo de cadastramento de ninguém para vacinação via aplicativo, via mensagem ou mesmo por telefone. A gente não vai dar muitos detalhes, mas vocês já inclusive identificaram algumas ligações, já identificaram alguns suspeitos e eles já estão sendo investigados, né? Sim, sim. Parte da rede criminosa, dica esse passeio de organização criminosa, já foi identificado. Um braço dela está no estado de Goiás, parte do outro braço no estado do Rio de Janeiro, mas o golpe tem sido aplicado no Brasil inteiro. Doutor, muito obrigado pela participação. Está aí a dica, né, Fred? Nunca forneça nenhum código que chegue aí pelo seu telefone, né, no MSN, para que pessoas não clonem aí o seu telefone, porque a gente trouxe a informação, inclusive, na semana passada, o prefeito também, né, Rogério Cruz, foi vítima desse tipo de golpe, né, usando o nome dele, e agora eles estão usando a Covid-19 e a vacinação para tentar conseguir dados pessoais das pessoas.